O segundo mandamento de Mário Quintana Bem sei que não se deve dizer o teu santo nome em vão, mas agora o seu nome é apenas uma interjeição, como acontece com, minha nossa senhora, este belíssimo grito tão certamente errado, como o faz tantas vezes o povo em suas descobertas, a voz do povo é um livro de revelações, só tem que o tempo as foi sedimentando em sucessivas camadas e elas agora nos dizem tanto como uma pedra, agora restam-nos apenas as palavras técnicas pertencentes ao vocabulário inerte dos robôs, porém um dia as pedras se iluminarão milagrosamente por dentro, porque só termina para todos sempre o que foi artificialmente construído, um dia, um dia as pedras gritarão, O segundo mandamento de Mário Quintana em Baú de Espantos O segundo mandamento de Mário Quintana em Baú de Espantos